Pessoal, nós vamos falar de várias notícias aqui, tá? O Fachin, que deu cinco dias pra explicar a mudança na Lei Rouanet, a Rosa Weber, que botou a Zong de novo no meio ambiente, a presidente do IFAM, que foi retirada, enfim, tem um monte de notícias aqui pra gente falar de brigas do STF com o Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por J.P. Costa, faca, bomba, tiro, biscoita de doce, bolacha de sal, servidor público libertário, servidor público da Capistão, a toga que usa tanguinha, Xijindória, porta-voz do Xixi, ditador do Ancapistão, parasita estadista libertário e arauto da liberdade. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a Lei Paulo Gustavo acabou não sendo aprovada este ano na Câmara, ficou para o ano que vem, apesar da oposição ter mexido muito, do pessoal ter corrido muito atrás, de estar um monte de artista querendo o dinheiro da Lei Rouanet, coisa e tal, a lei ficou para o ano que vem. Eles conseguiram aprovar no Senado, na Câmara eles conseguiram aprovar a urgência para votar a Lei Paulo Gustavo, o que significa que ela não precisava passar por Comissão de Constituição e Justiça, essas coisas todas, mas no final não deu tempo de aprovar na Câmara, e lembra, o Congresso já encerrou as atividades este ano, o que significa que isso só será votado ano que vem. Aí, imediatamente, o Fachin deu cinco dias para o governo explicar mudanças na Lei Rouanet, ou seja, é aquilo que eu falo, quem está governando o país, no final das contas, é o pessoal da elite socialista brasileira, já que não conseguiram aprovar a Lei Paulo Gustavo, que eles estavam chamando, que era a lei para distribuir o dinheiro da Lei Rouanet, agora o Fachin quer rever esse negócio da Lei Rouanet, por quê? Porque eles querem dar dinheiro para o artista. Por que eles querem dar dinheiro para o artista? Primeiro, porque os artistas estão sofrendo, porque ficaram todos contra Bolsonaro e coisa e tal, e ninguém quer assistir essa porcaria mesmo. A verdade é que esses filmes brasileiros são todos uma bosta completa, ninguém tem interesse nisso, é só sumidouro de dinheiro público, sem nenhum retorno real para a sociedade, só para ajudar esses artistas, que é tudo uma cambada de socialista que não gera valor para ninguém, e principalmente também porque eles querem isso para as eleições do ano que vem. Vai ter muito artista apoiando candidato, e artista sem dinheiro fica triste e não quer apoiar candidato, então estão fazendo a pressão deles e agora estão fazendo a pressão no STF também. E não tenha dúvida, o Fachin vai dizer que a Lei Rouanet tem que voltar o que era antes, tem que dar dinheiro para todo mundo e coisa e tal, enfim, vamos ver como é que isso vai caminhar, mas tem toda a pinta de que mais uma vez o STF vai tentar desfazer o que foi feito pelo governo. Um governo que foi eleito com votos populares, que decidiu claramente, em momento algum Bolsonaro escondeu que ele iria fazer um governo focado em tirar a esquerda da educação, da cultura e coisa e tal, mas agora ele não pode fazer isso, porque o STF não deixa, porque você ainda tem essa pressão da elite socialista brasileira ali em cima. Felizmente isso está acabando, mas vamos ver o resto das notícias aqui. A Rosa Weber derrubou um decreto do Bolsonaro que reduzia a influência de ONGs no meio ambiente, tem um conselho lá do meio ambiente que as ONGs antes tinham um monte de cadeiras ali, agora tem menos cadeiras, o que isso significa na prática? Na hora de opinar elas têm mais força agora, mas principalmente esse pessoal ganha dinheiro, você sabe, né? Esse pessoal que participa desses conselhos tem salário. Então no final das contas, ou seja, o que ela voltou foi a mamata de um monte de gente que fica ali dando opinião dos sovietes da Dilma lá, não conseguimos acabar ainda com os sovietes da Dilma, e fica esse pessoal lá ganhando dinheiro à toa, só dando ideia ruim, podendo gerar manchete negativa para o governo, que não que o Conselho do Meio Ambiente critica Bolsonaro e coisa e tal. Ou seja, é isso que eles querem, no final das contas, reestabelecer um mínimo de poder para a esquerda, né? Algo realmente absurdo, né? E veja, isso daqui era, pela Constituição, é prerrogativa do presidente decidir. Quando foi a Dilma criando a coisa, ela pôde, ninguém reclamou. Agora quando é o Bolsonaro diminuindo só o Conselho, ah não, não pode, não pode, porque aí é antidemocrático, fere a Constituição. Uma coisa que não tem lógica, porque não tá na Constituição isso, né? Pela Constituição é prerrogativa do presidente fazer isso, mas segundo os juízes esquerdistas lá do STF, ah não, isso aí diminuiu o Conselho soviete, diminuiu a participação popular, isso é antidemocrático, vai contra o interesse popular, então é inconstitucional. Uma lógica que não tem lógica nenhuma. É a mesma lógica do pessoal de Cuba, né? Que qualquer coisa contra o socialismo é antidemocrático, né? Enfim. Mas não foi só isso também. Teve uma juíza da Justiça Federal, afastou o presidente do IPHAN, após Bolsonaro ter dito que trocou gente no IPHAN porque tinham negado a concessão de uma área pro Luciano Hang. Pô, Bolsonaro, vamos combinar também, né? O que eu falo, Bolsonaro fala cada merda, cara. Pra que que precisa falar esse tipo de coisa? Porra, fica quieto, cara. Já tinha morrido esse assunto, ninguém tava tocando nisso daí. O cara foi falar isso no negócio, olha a merda que deu. O nego vai correr atrás disso, tá? Já tem notícia aí dizendo que, olha só, que a loja da Avon foi construída sobre um site arqueológico e que Bolsonaro disse que só tinha os azulejos lá. E é verdade, uma parte dessas coisas é papagaiada, é funcionário público querendo receber propina. Como eu falei do caso da Heineken lá em Minas Gerais, né? É a mesma coisa, é os corruptos lá do governo querendo receber propina, criando dificuldade pra vender facilidade. É o padrão que acontece. Na prática, esse troço de... Aqui no Brasil tem muito pouco site arqueológico realmente relevante, né? Ah, tinha uns azulejos lá, velho. Pô, aqui no Brasil, quando construíram... Aqui no Rio, quando construíram o metrô, também acharam um monte de azulejos. Beleza. Quando constrói o negócio, tem uns azulejos, você separa aquilo lá e pronto. Pra que que precisa parar a obra? Não precisa, ao contrário. É uma vantagem grande você ter obra, porque ajuda a encontrar essas coisas. E eles estão mostrando os azulejos que acharam lá? Ótimo, acharam os azulejos. Pronto, bacana. Encontraram lá. Pode botar no museu. Foi como fizeram com o metrô aqui do Rio. Botaram um monte de... Até coisa velha de escova de dente velha que eles acharam lá. Tá lá no museu lá das escavações que fizeram aqui. Pararam o metrô por causa disso? Não. Você usa a escavação pra achar esse tipo de coisa, né? Mas aí Bolsonaro foi bater a língua nos dentes, falar merda lá e pronto. Olha só. Agora vai dar uma dor de cabeça danada. O nego vai ficar enchendo o saco dele por conta disso. E pior. Isso pode atrapalhar outras coisas, outras iniciativas, porque agora o nego vai ficar em cima. Ah, o IPHAN autorizou não sei o que lá, não sei aonde. Não, peraí que foi Bolsonaro que tá atuando, coisa e tal. Olha a merda que deu. Uma coisa que ele não precisava ter falado. Não ganhou nada falando e pronto. Fez essa merda toda, né? Enfim, esse sempre foi o problema do Bolsonaro na minha visão. O cara fala demais. Isso aqui eu não vou nem comentar porque eu não posso falar sobre isso aqui no YouTube. A minha opinião sobre esse tipo de assunto eu falo lá no canal Opinion Free Market. Mas isso daqui tá nesse bolo de coisas que... O que eu tô vendo dessa minha leitura disso daí, né? É que o STF quer forçar Bolsonaro a tomar alguma atitude drástica. Porque eles querem justificar, negar a candidatura de Bolsonaro ano que vem. Eles estão forçando Bolsonaro a fazer alguma coisa drástica, a tentar alguma coisa mais drástica. E se Bolsonaro fizer isso, eles têm um motivo que eles precisam para impedir a candidatura dele ano que vem. Ao contrário das pesquisas que estão aí, vocês sabem, essas pesquisas estão claramente manipuladas. Nunca vi há um ano de eleição ter pesquisa toda semana dando um resultado enorme que não faz sentido nenhum. Um candidato que não pode sair na rua, que se sair na rua é vaiado, tá ganhando a pesquisa. E o outro que atrai milhões de pessoas em qualquer lugar. A gente vai falar sobre um negócio, uma investigação lá nos Estados Unidos sobre aquela votação da Time que chegou à conclusão de que não foram robôs que votaram na Time. Ou seja, Bolsonaro tem um monte de apoio, né? E aí, como é que você chega nisso daí? Como é que você compartilha isso com as pesquisas que estão aí, né? Enfim, no final das contas, eles sabem que Bolsonaro concorrendo ganha a eleição. Eles querem provocar alguma coisa para tirar Bolsonaro da corrida. Vamos ver se conseguem, né? Porque, pelo visto, tem muita gente no governo que quer exatamente isso, que Bolsonaro faça alguma coisa absurda. Eu já falei, o segredo é desobediência. Mas desobediência se viu da forma correta. Desobedece. Acho que eles estão fazendo isso, tá? Olha só, eles já jogaram esse negócio de vacinação de criança para início do ano que vem. Vamos decidir ano que vem. Esse ano já acabou, coisa e tal. Vai empurrando com a barriga. Vai inventando desculpa. Chuta lá a tomada do servidor do SUS de novo. É isso aí. Ih, o hacker invadiu de novo, cara. Que merda. Perdemos dados de vacinação todos. Olha que chato. Dá um jeito nisso daí, porque, no final das contas, o fato é... Tem que desobedecer esses caras. Esses caras estão dando ordens absurdas. E o segredo para você, quando você tem um regime ditatorial, não é brigar de frente. Se você brigar de frente, você perde. O segredo é você desobedecer de forma esperta, de forma inteligente, né? E, bom, aquela questão do IPHAN também parece que caiu para o André Mendonça. A gente não sabe como que o André Mendonça vai votar nisso daí. Tem o pessoal falando, não, que o André Mendonça claramente vai votar a favor de Bolsonaro. Eu não sei não, tá? Pode ser que o André Mendonça use justamente esse caso para acabar com qualquer suspeita de que ele seria pró-Bolsonaro e coisa e tal e vote contra o Bolsonaro. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? O Fachin, por exemplo, quando entrou no STF, ele entrou com todo mundo sugerindo que ele ia ser fortemente guilmista e coisa e tal e justamente para acabar com essa visão, na primeira votação que ele fez, ele votou contra Dilma. A primeira coisa que ele fez foi votar contra Dilma para tirar essa impressão. Então, pode ser que o André Mendonça use esse exato mesmo truque, né? Eu não tenho dúvida que no final das contas ele vai apoiar Bolsonaro, ele não é ligado diretamente à esquerda, ao contrário do que algumas pessoas falam, mas o fato é, eles têm essa preocupação realmente de não mostrar apoio direto, então pode ser que ele vote contra Bolsonaro. De qualquer forma, o Randolph pediu que o André Mendonça não relate a ação, isso daqui não tem chance de prosperar, o STF não costuma refazer sorteio por conta disso, porque isso, se for usado para o caso do André Mendonça, passaria a poder ser usado para qualquer caso. Isso, no final das contas, geraria um precedente preocupante, né? A gente nunca sabe, né? O STF ultimamente está tão maluco que pode até fazer uma coisa dessa de mudar isso daí, de mudar o pensamento sobre tudo, mas geralmente o STF não aceita esse tipo de ação, mas de novo, quem está achando que o André Mendonça vai votar a favor de Bolsonaro, ou vai favorecer Bolsonaro diretamente, na primeira ação dele assim, eu não acharia isso não. Estratégicamente para ele, o ideal é ele votar contra Bolsonaro nessa daí. Enfim, a questão toda é essa. Vamos tentar criar caso com Bolsonaro para ele fazer alguma coisa mais séria e tentarem tirar ele da eleição. O correto, o que ele tem que fazer é baixar a bola, não bater direto, desobediência de forma esperta, protelando as coisas, desobedecendo sem bater de frente. É assim que nós libertários vivemos. Bem-vindo ao mundo ANCAP. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.